A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Daí Weis Par a ihn, que vai? A projects ait de salão, que vai? A projet de salão, que vai? A projet de salão que vai? Então, a projeta de salão que vai? O que é o que é o que é o que é o que é? A gente tem que te ensinar aqui, e se afetar com a gente, o que está a gente? A gente tem que te ensinar aqui, que as vezes o melhor eu quero falar com ela. A gente tem que me ajudar a se fazer com a gente. Eles vão fazer isso. Não é, não é, não é? Não é, não é? Eu quero dizer que nós somos mazoko, a Mgomich, nós somos mocos, nós somos mocos, nós somos mocos, nós somos mocos, nós somos mocos. Nós somos mocos, nós somos somos salímiados, nós somos somos gerirados, nós somos sedefos do nosso corpo. O que é o que é o que é? Amém. 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 A vida é a casa de Deus. Quando a vida é a casa de Deus, a vida é a casa de Deus. O que é isso? Eu vou ouvir essa coisa, mas eu vou ouvir o autor. Vai começar. Eu vou ouvir isso. Eu vou ouvir o nosso cara que eu vou ouvir. Eu vou ouvir hoje e eu vou ouvir o nosso prêmio. Eu vou ouvir. Não vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir agora. wrap de mim... ...mumbo atusagimisha salamu. ... ... ... ... ... ... ... ... a varia de Finnom por toda ela que estava arrumada só um nos ensinamos são feios nem recebません Haka nambia, nifunze kusamia watu. Haka nambia, asa esse kazi za kirobo, nizizamimpa, wata kukosia wengi, wata kuzomea wengi, wata kubeza wengi. Nifunze sama kusamia watu. Hali namiambia mada na mada. Yule iliosema, simu zamei, temi, utapigua simu. Sasa pia, anini namiuhi, kinu namiuhi haki vumi ditu. Lakini pia kumusanoe mashidwa. Lakini pia kujichenganaa esiwezi, takawa wameleweka nasitila mabari. Kitendo rujuni familia mbalia, kukifumilia esiwezi. Kwee kunderea kujoi ina esiwezi, lakini pia wakitaja. Iwezi, katグata rujuni Indonesia angasinil vih asang algumas ilumia mba hukumusus ana gadawan una gadawis se. Hukim bike wangkewту aani siae imaa mosugili maharubi ko. Hukim bike w fosse young maho sir 1966 ang apoangaama ka wakari khaki. clegera mwanasa watu m lewe ahezee mwanha zameho. é o mesmo que eu lhe disse. Mas eu tenho que ganhar um lugar. Então, o que eu tenho que pagar o que eu estou no final? Eu tenho que pagar para você. Então, eu tenho que pagar o que está no final. Bem, eu tenho que pagar uma milionária. Mas eu tenho que pagar uma milionária, mas eu tenho que pagar com uma milionária. Eu tenho que pagar um milionário. O que é isso? Isso é isso. Isso é isso. Amém. e o boteco seu imanile na sede, não se senta em um lugar. Não se senta em um lugar. Até agora, quando eles falam, eles poderiam, eles poderiam, eles poderiam, eles poderiam. Agora, quando eles falam, eles poderiam, eles poderiam. Mas isso, Obrigado.